Fala pessoal do canal tudo beleza Diego aqui do canal Guimarães pessoal hoje sabadão dia 6 de julho nós iremos estar aqui separado nossos primeiros filhotes aqui nas voadeiras é vou separar os filhotes da gaiola 3 da gaiola 6 e da gaiola 9 no total serão 9 filhotes a gente vai estar separando as voadeiras já estão aqui no jeito eu deixei duas voadeiras no jeito é uma vamos estar separando os filhotes dos vermelhos e a outra os filhotes amarelos também é que tem que ser na voadeira diferente por conta da é do pigmento né farinhada vermelha e a dos amarelos de farinhada amarela beleza tá tudo no jeito aqui já separado já deixei as voadeiras com alimentação tudo no jeito aqui e aí eu vou estar mostrando aqui para vocês ali é como eu faço aqui qual é o que eu faço aliás é quando eu vou separar os filhotes deixei aqui ó vou tá mostrando para vocês na patinha do do silhote pessoal eu passo gosto de passar do alemil sempre quando eu vou separar os filhotes é dos pais para as voadeiras eu passo do alemil e também é eu morri com o anfitro ali na parte de trás ali no pescoço ali dos filhotes sempre que você para também é o filhotes na voadeira o anfitro serve para que ele é ele é para combater piolhos e ácaros ali tanto de pena qualquer tipo de ácaro que esteja ali no canário ali beleza então eu morri com o anfitro e uso a pomadinha do alemil ali na patinha dos filhotes ali beleza então pessoal vídeozinho top hoje os primeiros filhotes da temporada 2024 a gente vai estar separando nas voadeiras então se você não foi inscrito já se inscreve aí no canal deixa aquele like e acompanhar aí a sequência aí da nossa reprodução aqui de dois mil e quatro beleza então pessoal vou tá ajeitando aqui a câmera aqui para pegar aqui a voadeira no ângulo melhor para a gente tá pegando ali o silhote vou tá mostrando passando a pomada no pezinho dele é borrifando ali um anfitro e colocando aqui na na voadeira vou tá falando também da alimentação que tá aqui na na voadeira é tanto para os canários com fator e para os canários com fator amarelo também beleza então pessoal acompanha o vídeo aí já deixa aquele like e bora lá ver a filhotada então que a gente vai separar beleza valeu pessoal então voltando aqui é peguei um ângulo melhor aqui para câmera aqui então como eu disse pessoal já deixei aqui as voadeira no jeito aqui pessoal para na na voadeira dos canários vermelhos eu deixei parinhada vermelha né quem eu uso aqui a intensiva e retro não sabe aí da da em vercal no extensor eu coloquei estrusada beleza e só dois potinhos de semente a mistura de semente pessoal esse ano eu vou tá fazendo aqui um manejo diferente eu tô querendo dar uma economizada na mistura de semente então como eu vou fazer com a mistura de semente a mistura de semente eu vou oferecer para os canários é duas a três vezes por semana final de semana como eu tô em casa então então sábado e domingo vou deixar a mistura de semente para eles tanto para os vermelhos como também os os amarelos e outras cores também beleza então mistura de semente eu vou tá deixando aí é sábado e domingo e um dia durante a semana provavelmente ali no meio da semana na quarta-feira ou na quinta beleza então esse manejo pessoal vou tá fazendo também tá economizando um pouquinho na mistura de semente não é que eu vou não tô com intenção nenhuma de cortar a semente como eu sempre falo vem falando aí desde o começo aqui que eu abri o canal para mim é alimentação principal do das aves principalmente os canários né que eu as aves que eu criei aqui são os canários então para mim alimentação principal dos canários pessoal é a mistura de semente por mais que eu vou tá oferecendo mais em maior maior quantidade a farinhada e também a estrusada que hoje já vem aí com tudo que os canários precisam aí na alimentação é mas por mais que isso aconteça é eu não tenho intenção nenhuma de tá tirando a mistura de semente dele o que eu vou fazer simplesmente tá oferecendo um pouquinho menos né que vai ser de duas três vezes na semana também tá economizando um pouquinho na mistura de semente beleza mas não iremos exportar a mistura de semente beleza pessoal então pessoal vou tá tirando aqui essas duas dois potes do meio da portinha do meio ali somente somente para para mim tá usando essa portinha do meio como também tá colocando os filhotes beleza então pessoal vou começar aqui esqueci de falar também pessoal eu deixei aqui o caderno no jeito porque eu anoto as anilhas nesse momento quando eu vou separar é os filhotes dos pais beleza então deixei aqui o caderninho no jeito vou tá começando separar aqui o filhotes da canada número 3 que são os amarelos aqui beleza vou tá pegando aqui e já vou mostrando aí para vocês nós vamos tá pegando aqui um por um né para gente tá fazendo aí esse processo então peguei aqui o primeiro pessoal filhotão amarelo já estão todos comendo sozinho tá pessoal eu vou tá olhando aqui a anilha deles só para mim ver a sequência se eu não me engano foi os primeiros que eu anilhei então a sequência deles vai estar de um ao quatro então vai ficar fácil de eu marcar então pessoal como eu falei uma adinha do lemio você pode estar usando uma outra com a qualquer também beleza pessoal que sirva para esse é com esse intuito né peguei passei nas duas patinhas dos canários acumadinha deixa eu só pegar um paninho aqui também tá limpando a mão e aí a gente vai tá é borrifando aqui o o anfitro e simplesmente pessoal se afasta ali um pouquinho apenas apenas né ali é por trás ali do pescocinho do canário e somente uma borrifada e pronto já está no jeito vou tá colocando aqui na voadeira e então primeiro canário já está na voadeira vou tá pegando os outros aqui rapidinho aqui pessoal para passar o vídeo não vai ficar longo mas para não ficar tão comprido né então já peguei um segundo canário esse é o anilha 1001 mesmo procedimento o amarelinho também eu tô tomando cuidado pessoal porque a porta do canário tá aberta então para não acontecer nenhum acidente aqui de um acidente aqui de escapar né então passei a pomadinha na patinha do canário mesma coisa se eu passar para outra mão fica mais fácil e ele mesmo procedimento uma borrifada do anfípro na parte de trás do canário também já está no jeito é muito simples pessoal o anfípro é muito fácil de usar por conta disso por conta que ele é em spray só uma borrifada na parte de trás do canário ele já vai estar no jeito ali protegido né contra tanto quanto a piolho e também conta qualquer ácora que possa vir aí é está aí no nos canários né já peguei mais um aqui é o anilha 003 peguei mais um amarelinho depois eu vou tá mostrando eles aqui na voadeira tá pessoal é eu esqueci de falar também pessoal dentro da voadeira também eu coloquei dois potes com farinhada húmida beleza nessa hora de separar os filhotes é muito importante é a farinhada húmida aquela alimentação que ele já já vem comendo ali já é junto com os pais ali né que eles já estão ali acostumados então já passei a pomada já espirrei o anfípro mais um filhotão na voadeira então vou tá pegando aqui o último aqui agora desse casal número 3 que aliás tem mais um filhotes ali né na que tá na gaiola número 9 também só que também é deles então esse daqui agora é o filhotão 002 já passei a pomada vocês podem ver que é muito rápido né pessoal pegou filhotes passou a pomadinha aqui demora um pouquinho mais tô mostrando para vocês né ela passou a pomadinha borrifou o anfípro soltou na voadeira então quatro filhotão ali vou tirar a divisória né tirar a divisória depois eu vou explicar pessoal o que aconteceu com aquela canada ali ela já tinha botado aliás tava botando né e aconteceu do ovo preso então acabou que ela ela conseguiu botar esse ovo graças a Deus porém ela ela deitou para chocar e abandonou mim por mais por conta disso já tá bem debilitada se eu tivesse visto eu não tinha deixado ela chocar mas acabou que eu ainda passei os ovos dela para uma outra canada aqui porém é pode ser que eu tenha perdido os ovos né porque ela deitou um dia e depois eu quando eu fui ver ela não tava no mínimo então pode ter acontecido aí desses ovinhos pegou o arado então pessoal vou tá pegando aqui agora na galo número nove que é o outro filhote dela eu passei aqui para essa filhinha tá cuidando né eu acho pessoal que ele ia ficar um salsa né mas como os pais vermelhos estavam tratando com a farinhada vermelha pode ver o peitinho dele ó tá aí meio laranja e ele ficou aí com uma cor meio diferente mas eu não vou continuar dando a farinhada vermelha para ele não pessoal eu vou colocar ele junto com os amarelos ele vai estar comendo a farinhada amarela que é também né vercal né tem esse vielo que ela vem com o pigmento com a luteína né que é prova para os canários amarelos então vamos ver aí como ele vai ficar eu ia deixar pessoal sem pigmento algum sem o amarelo e sem também o vermelho só para estar vendo qual seria a cor que ele ia ficar tá vendo pessoal ó dá uma olhada ó se eu continuar dando o pigmento vermelho ele vai ficar com uma cor muito bonita pelo que eu tô vendo aqui mas como é só um canário que a gente vai colocar para a venda então pode ser que o futuro criador não continue dando o pigmento e aí depois ele vai estranhar a cor que ele for ficar né então eu não vou continuar dando o pigmento vermelho temos também aqui pessoal na mesma gaiola 9 um outro filhote ele é lá da gaiola número 15 esse filhote ele também deu uma escurecida na cor né por conta é do pigmento ele é a vanilha 005 ele ficou meio laranjinha também por conta do pigmento ele é filho lá daquele casal da gaiola número 15 que é o macho mosaico com a feminha amarelinha pedurinha então eu não sei se ele vai puxar e me pôr o mosaico vai puxar para a feminha pedurinha mas eu também vou colocar ele junto com os filhotes aqui na voadeira junto com os amarelos beleza esses filhotes pessoal tem alguns tanto esse outro salsinha ali que eu separei quanto esse daqui que eu já acho mais ou menos que seja o macho que eles já estavam ali brigando mesmo com a divisória eles estavam brigando mesmo com o pai então quando a gente vê os filhotes assim novinho eles já brigando ali com o pai então possivelmente isso entre aspas né possa indicar que sejam filhotes é que sejam machos machos beleza mas não errei 100% certeza não mais para frente a gente vai ver se isso vai constatar realmente né então os filhotes amarelos os filhotes com fator amarelo pessoal já estão aqui na voadeira quatro amarelinho aquele outro salsinha aquele outro que eu acho que é lá da gaiola número 15 né e eles vão estar comendo agora a farinhada amarela aqui beleza então agora a gente vai separando aqui na voadeira de cima os filhotes vermelhos agora na mesma gaiola número 9 ficou é o único filhote do casal que é um filhotão vermelho de tupete eu vou estar pegando ele e fazendo o mesmo procedimento então nesse caso o número 9 pessoal realmente ficou só um filhotinho o outro filhotinho infelizmente ela acabou jogando ele para fora do ninho não sei se foi ela foi o machinho é o filhotinho é o filhotinho 007 filhotão 007 de tupete eles nascem pessoal a maioria com o tupete melânico assim tá vendo e depois o tupete vai clareando e fica da cor deles então eu vou estar fazendo o mesmo procedimento com esse filhotinho 007 filhotinho do casal da gaiola número 9 filhotão de tupete e vou estar soltando ele ali na voadeira mesmo pessoal com a com a grade divisória a feminha ainda puxou ainda ele fica ali perto da grade ali comendo a farinhada úmida e a feminha ainda conseguiu arrancar o rabinho dele ainda mesmo com a grade divisória então é complicado quando a feminha quer arrancar a pena do filhote ela dá um jeito ali mesmo com a grade divisória e ainda arranca ainda então agora eu vou estar tirando aqui a divisória para estar liberando o casal na gaiola toda e o casal da gaiola número 9 também aconteceu o problema aqui da segunda postura mas eu vou estar falando em um outro vídeo beleza e agora então a gaiola número 6 pessoal ela fica lá em cima então fica ruim de eu pegar os filhotes eu vou estar pegando a feminha já está chocando vou incomodar ela um pouquinho mas vou pegar a gaiola vou colocar aqui em cima da voadeira aqui embaixo e eu vou estar pegando os dois filhotinhos dela vou estar mostrando aí para vocês então a gaiola número 6 a feminha está no ninho chocando ela está chocando 4 ovinhos novamente o machinho é esse intenso aqui estão os dois filhotes do casal e agora eu vou estar separando também os dois filhotes da gaiola número 6 a feminha está chocando mais 4 ovinhos e eu vou estar pegando aqui agora os dois filhotão dela um dos filhotes tem pinta melânica no rosto muito pequeno pode ser que saia depois está vendo que tem uma pintinha melânica do lado do rosto ali pode ser que acabe saindo por ser muito pequeno quando é pequeno assim geralmente costuma sair filhotes filhotes 009 depois eu vou estar anotando porque o vidro vai ficar muito comprido então para não alongar mais ainda depois eu anoto a anilha deles ali mas lembrando que eu aqui o manejo que eu faço eu não anoto a anilha ali quando eu anilho eles não pode acontecer aí que vem algum filhote está morrendo então eu deixo para estar anotando ali no caderno o número da anilha deles nesse momento que eu estou separando eles nas voadeiras então filhotão só pessoal a câmera dá uma distorcida na coloração mas eles já vem com a cor muito boa já desde o ninho mas a gente vai ver mesmo quando eles fizer aí a troca de pena ainda muda de ninho eles fazem geralmente com 3 a 4 meses de vida beleza então soltei ali o primeiro filhotinho da gaiola número 6 vou estar pegando ali o outro rapidinho aqui para a gente estar colocando a gaiola de volta no lugar para não estar estressando a fêmea né então procurar estressar o mínimo possível na hora de estar pegando os filhotes já vou estar tirando aqui a divisória deles rapidinho aquele eu esqueci de falar pessoal aquele que eu separei é um filhotão intenso e esse daqui agora é um nevado tá essa diferença do intenso para o nevado já dá para ver desde o filhotinho bem novinho assim então agora o último filhote né é o 008 então dessa gaiola número 6 é o filhote 008 e o 009 um intenso e um nevado esse aqui então é um nevado a diferença pessoal é bem é bem gritante tá e até mesmo no tamanho que os nevados geralmente são maior do que os os intensos né só ajeitar a pena dele aqui vou estar mostrando aqui para vocês então esse é um filhotão nevado ó a câmera tá distorce um pouco a imagem como eu falei né a coloração então agora é só aplicar aqui o anfíbio e tá separando aqui então o último filhotão aqui dos vermelhos a alimentação deles já estão ali todos no jeito tudo no jeito deixa eu voltar aqui a gaiola número 6 para o lugar a fêmea tá deitando ali novamente nos ovinhos então isso é o casal não sei se a câmera vai pegar ó pegou ali ela tá chocando quatro ovinhos novamente agora dessa vez vamos torcer para estar os quatro galados né da outra vez ela botou quatro também mas só estavam dois galados que são esses dois filhotão aí que a gente acabou de separar então pessoal agora eu vou estar mostrando eles aqui na voadeira vou dar uma pausa virar a câmera e vou estar mostrando eles aqui beleza então continua acompanhando aí e eu vou estar mostrando eles aqui agora aqui na na já na voadeira beleza então pessoal voltando aqui é aqui estão os filhotes né na voadeira tem uma outra deixa eu aproveitar e colocar aqui ó que eu tinha tirado né pra mim tá passando os filhotes pela portinha então deixa eu colocar aqui de volta deixa eu pegar o outro aqui também tá mostrando bem direitinho pra vocês a respeito da alimentação tanto dos vermelhos como também pros amarelos aqui prontinho então pessoal eu separei aqui ó foram os filhotes da gaiola número 3 da gaiola número 6 a ferninha já voltou pro ninho ó foi só colocar a gaiola no lugar que ela já voltou pro ninho e também da gaiola número 9 beleza então esse filhotes a gente separou já já vamos ter mais pra separar ó da gaiola número 2 tá com 5 filhotes de vermelho mosaico uma maceca né da gaiola aqui número 11 3 filhotes aí já saiu no ninho também vermelho mosaico já temos filhotes grandes aqui no ninho aqui embaixo também temos semas chocando ali novamente e semas pra botar mas voltando aqui pessoal então ó na primeira voadeira ficaram os filhotes vermelhos ó ensinevado e temos lá no fundo um de tupete então ficaram aqui um de tupete e dois sem tupete então os primeiros 3 filhotes de vermelho separados nessa voadeira de baixo nós temos aí os outros filhotes que a gente separou deixa eu tá mostrando aqui sobre alimentação então ó do lado de fora alimentação seca né como eu falei mistura de semente eu vou tá dando aí de duas a três vezes na semana três três dias na semana né é o final de semana sábado e domingo e um dia no meio de semana provavelmente quarta-feira é farinhada vermelha aqui no extensor tá estrusada e lá dentro pessoal todo dia eu forneço vou tá fornecendo pra eles a farinhada úmida coloquei dois potinhos pra tá evitando briga mas por enquanto só três filhotes então não vai tá ocorrendo muita briga não beleza farinhada úmida mistura de semente farinhada seca e estrusada na voadeira de baixo mesma coisa lá dentro farinhada amarela umedecida dois potinhos pra tá evitando briga mistura de semente ela tá parecendo a mesma coloração pessoal mas é não tá lá em cima é vermelha e essa daqui é amarela tá bom é a intensiva yellow da Angercal que já vem aqui com a luteína e a estrusada então alimentação mesma coisa só muda a farinhada vermelha por conta dos canários com fator vermelho show de bola a outra voadeira embaixo já tá no jeito aqui também pra quando tiver mais filhotes pra separar é pessoal eu como você já sabe né eu utilizo aqui essas gaiolas de bigamia como voadeira aqui tem mais algumas de outro modelo né de outra marca que eu também uso como voadeira é essas gaiolas até oitenta centímetros de comprimento então em cada voadeira em cada gala de bigamia que eu vou estar usando como voadeira eu vou estar colocando aí dez filhotes beleza vou colocar dez filhotes em cada mas eu já coloquei até doze filhotes em cada é gaiola dessas mas para não estar lotando muito eu vou estar colocando aí dez filhotes em cada beleza essas galas de bigamia futuramente é eu vou dispor dessa voadeira aqui ó essa voadeira grande ela ocupa muito espaço é esses trilhos que eu uso para tá fixando as gaiolas ó eu vou estar colocando dois trilhos aqui ó pegando nessa pareidinha de cima aqui até nessa pareidinha de baixo futuramente provavelmente para reprodução do ano que vem e vou estar colocando cinco gaiolas dessas de bigamia desse lado aqui vou estar usando cinco galas de bigamia aqui dessas da gaiopá ali então no lugar daquela voadeira grande para tá diminuindo aqui o tá aproveitando mais o espaço né então para a gente tá usando como voadeira e também futuramente é essa largura que eu deixei aqui já é para mudança que eu quero fazer essas gaiolas são de seis comedores até o machinho lá na ferminha lá ó então essas gaiolas aqui são de seis comedores né para reprodução futuramente também eu vou estar substituindo elas por gaiolas de bigamia então aqui vão ficar o espaço aqui dá certinho aqui tem dois metros e meio dois metros e cinquenta de largura essa parede essas gaiolas como tem oitenta centímetros cada uma essas gaiolas de bigamia então oitenta com oitenta um e sessenta com mais oitenta dois e quarenta então larguei o espaço fiz o canario próprio para estar colocando essas gaiolas de bigamia então vou estar colocando quinze gaiolas no lugar dessas quinze gaiolas de seis comedores eu vou estar colocando quinze gaiolas três fileiras de cinco do mesmo jeito quinze gaiolas de bigamia porque nessas quinze gaiolas de bigamia eu consigo fazer trinta fêmeas então eu vou estar dobrando a quantidade de casais aqui né quantidade de fêmeas num espaço numa parede pequena eu vou estar conseguindo formar trinta fêmeas com quinze machos vou estar fazendo então quinze bigamias quinze machos para trinta fêmeas beleza vou estar aproveitando muito melhor aqui o espaço né então pessoal é isso aí o vídeo de hoje a gente está mostrando aqui os primeiros filhotes separados nas voadeiras primeiros filhotes de dois mil e vinte e quatro separados nas voadeiras beleza então pessoal então é isso aí o vídeo ficou um pouquinho longo mas espero que vocês tenham gostado mostrei aqui o manejo né que eu uso aqui assim que eu separo os filhotes mostrei a alimentação e mostrei os filhotes separados beleza então pessoal então muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo ficou meio cumprido mas muito obrigado a todos que acompanhou tudo e até o próximo vídeo pessoal valeu oi 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 oi